Música Nós fizemos uma oficina de mandalas no Obrigo Pinto Holândia com um grupo de adolescentes e jovens e foi uma atividade muito especial porque foi uma atividade através da qual eles puderam expressar todo o potencial criativo que eles têm e também está colocando para fora aquilo que muitas vezes não encontra uma forma de estar expressando aquilo que está ali dentro de cada um deles. Cada um pode confeccionar utilizando as cores, as formas, assim como foi sentindo interiormente, foi se expressando. Senti muita coisa. Até amor. Senti amor, amistade. Eu me senti tranquilo, me senti calmado. Estou muito feliz por ter esse mandala. A mim gostam dos colores, todos os colores. Os colores, eu gostei do color azul, porque me chamou muito a atenção. O mandala que eu fiz representa o ciclo da vida. Porque tudo o que tem um começo também tem um fim. Aquele momento foi muito especial porque elas puderam estar presentes. Elas conseguiram estar ali, se expressando, tendo um contato mais profundo com o seu ser. Foi algo muito especial para elas também. O que foi muito especial para elas também. O que foi muito especial para elas? O que foi muito especial para elas também. Obrigado.